Queridos irmãos do planeta Terra, sou Serapis Bey. Trago junto comigo meu raio branco, o raio do equilíbrio, o raio da junção das sete cores. Entendam irmãos, para alguns o momento está bem difícil, para outros nada parece mudar e para alguns o momento está excelente. Vocês se olham entre si e se perguntam, por que eu passo por isso? Por que este sofrimento? Onde a pergunta correta sempre deveria ser, o que preciso aprender com este problema? O pedido deveria ser, universo, me ajude a entender o que eu preciso aprender. Se todos pensassem desta forma, vocês sairiam rapidamente dos problemas. Mas infelizmente, a grande maioria ainda tem o ego muito forte, que não deixa perceber que ali há algo a ser aprendido. É mais fácil reclamar das pessoas, é mais fácil reclamar do mundo, é mais fácil reclamar de maneira geral do que parar e olhar o problema de frente. Muitos não conseguem perceber o que é o ego, se perguntam, o que é esse tal de ego? Então vou tentar aqui ajudá-los a perceber o que é o ego. Você faz algo, algo que terá como consequência outras pessoas envolvidas, mas você simplesmente faz, sem se importar com os demais. Isto é ego. Você se acha melhor que todos e pode fazer o que quiser, os outros precisam apenas aceitar. Você decide algo por alguém e impõe a sua decisão. Ego. Porque você se acha superior e sempre está certo. Então aquilo que você pensa, o outro tem que fazer. Não é uma sugestão, é uma imposição. Não importa o que o outro sentirá, importa o que você está determinando. Muitos agem desta forma. Você se coloca sempre como principal em tudo. Toma as rédeas de qualquer coisa. É sempre aquele que está como o primeiro da fila, porque se acha capaz de conduzir muitos. Porque ninguém ali é capaz disso. Apenas você. Ego. Não há superioridade entre vocês. Cada um tem a sua cota de sabedoria e de inteligência. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu ficaria aqui dando muitos exemplos. Mas que na verdade, são pedaços do que eu já disse aqui. Não se ache superior a ninguém. Seja por que motivo for. Por raça, cor, credo, inteligência, sabedoria, profissão. Ninguém é melhor do que ninguém. Vocês gostam muito de humilhar quem faz serviços. Que você na sua concepção, jamais faria. Porque você é bom demais para aquilo. Aquele que faz é um pobre coitado. Não conseguiu nada na vida. Então faz aquilo, porque é o que consegue. Assim você pensa. Quem é você? Em que você é melhor do que ele? Ah, você estudou em boas escolas. Você tem muito dinheiro. E aquele ser que você acha tão inferior. Não teve estas oportunidades. Mas como será que ele chegou até onde ele está? Como será que para ele é fazer este trabalho inferior? Para você, ah, ele está acolhendo o que ele plantou em algum ponto. Será, ou será que você é um daqueles da sua sociedade que nunca fez nada por quem não tem oportunidades? Vocês tendem sempre a julgar a pessoa. Ah, ela está dizendo aquilo porque não conseguiu fazer algo melhor. Será que ela teve a oportunidade? Será que ela poderia ter tido alguém que tivesse lhe dado a mão e ajudado a seguir adiante? Talvez ela nunca tenha tido porque exatamente a grande maioria da sociedade se acha muito superior para ajudar quem está embaixo e vocês colocam bem lá embaixo. Não são pessoas do seu círculo. Então merecem ficar lá fazendo serviços inferiores. No entanto, se ela não fizesse os serviços inferiores, você viveria como? Você teria que fazê-los, não? Então você obrigou algumas pessoas lá atrás, no começo do mundo, a serem seus escravos, a fazerem os trabalhos subalternos. Foi assim que a sua sociedade se criou com escravidão, definindo quem está de um lado e quem está de outro. Os ricos, para eles tudo. Os pobres, para eles o trabalho. Tudo o que for inferior. É assim que muitos de vocês pensam. E vocês costumam dizer, mas eu fiz por onde chegar até aqui. Certo, você nasceu bem e teve as oportunidades, mas isto não lhe dá o direito de humilhar quem está do outro lado. Se eu colocar você e qualquer pessoa que faz um serviço inferior lado a lado, mortos, seus corpos apodreceriam da mesma forma, exalariam o mesmo cheiro. E eles são exatamente iguais. Vocês não têm mais órgãos que ele. Nem apodrecerá de forma diferente. Vocês são todos iguais. Então, enquanto a sociedade mantiver esta concepção de superior e inferior, haverá fome, haverá pobreza, haverá miséria, haverá doenças. Porque quem está na casta superior não se importa muito com quem está do outro lado. Pelo contrário, acha que eles foram feitos para aquilo mesmo. E tem que nascer, viver e morrer, fazendo aquilo, porque você jamais faria. Então, percebam como que seus egos ainda dão as cartas. Vocês separam, vocês discriminam, vocês riem, humilham aqueles que são diferentes e não se importam com o que provocam. Não se importam se os fazem sofrer. Então, qual é a saída? É uma só. Entender que não há superioridade. Porque você é mais inteligente, tem mais oportunidades e tem mais condição financeira, é superior ao outro. Não, não é. A sua caminhada levou a tudo isso. Mas você é igual ao outro em tudo. Em alma, porque ambos têm alma. Em corpo, os corpos são iguais, possuem todos os órgãos exatamente iguais. E são olhados por Deus, pai e mãe, exatamente iguais. Onde está a superioridade? Então, no dia que vocês pararem de se sentirem superiores, a não deixar o ego conduzir as suas vidas, eu diria que vocês tomarão novos caminhos. Começarão a se aproximar daquela direção do caminho da luz. Porque enquanto houver ego, você está andando no caminho contrário. Enquanto você discriminar, humilhar, fazer pouco de um irmão, você está andando no caminho ao contrário. Mas você faz todos os procedimentos que pedimos. Você faz tudo. Mas o mais importante você não faz, que é respeitar seus irmãos, olhá-los como você. Não como algo que você pode pisar e humilhar. Isto lhe fazer na direção contrária. Você está se enganando que está indo na direção da luz. Eu vou dizer que muitos estão fazendo isso. E digo mais. Muitos que hoje se acham ricos estão tentando comprar um lugarzinho na quinta dimensão. Eles podem tentar comprar o que quiserem, mas não isto. Porque a evolução não está à venda. A evolução tem que vir do coração, não do bolso. Então, olhem para vocês mesmos. Vocês se encaixam em alguma das coisas que eu disse aqui? Se sim, comecem a mudar enquanto ainda há tempo. Porque chegará um momento que não dará mais tempo de mudar. Vocês estão no centro de um grande círculo, em que existem duas direções contrárias, a luz e as sombras. E cada vez mais este círculo aumenta, porque ele aumenta na proporção que vocês se aproximam destas estradas, se tornando uma elipse, não mais um círculo. Então, chegará o momento em que a distância entre essas duas estradas será tão grande, que não haverá mais tempo de você fazer a volta e ir para a direção contrária. O momento é agora. O momento foi ontem. Parem de deixar o ego conduzir suas vidas e caminhos. O novo mundo será um mundo de igualdade. Então, você precisa aprender a viver desta forma, neste mundo. Não lá. É aqui. É neste mundo que vocês precisam evoluir para poderem chegar lá na quinta dimensão. Infelizmente, a ponta desta elipse que leva à luz está bem fina. O outro lado está lotado, todos se enganando, mas seguindo na direção das sombras. Ainda há tempo de mudar. Então parem e pensem. Como eu olho todos os meus irmãos no planeta? O que eu estou fazendo para mudar? O que eu estou fazendo pelo meu caminhar para que eu vá na direção da luz? Encontre as respostas rapidamente e comece efetivamente a se dirigir na direção da luz, pois caso contrário, lá na frente, quando você se der conta, será tarde demais. Por Vânia Rodrigues Vinícius Vinícius Paris